No Vale do Aço, uma mãe e duas filhas ficaram feridas depois de serem atingidas por um veículo ao atravessar uma rua. O acidente foi registrado no bairro Vila Celeste, a Ipatinga. A Gisele Ferreira tem detalhes, hein? Ei, Gisele, quando fala desse negócio de atropelamento, o que foi registrado aí nessa ocorrência, hein, Gisele? Nico, de acordo com a ocorrência policial, a mãe e as duas filhas de 8 anos estavam atravessando a rua quando foram surpreendidas por um motorista que tinha dado ré no veículo. Essa mãe, inclusive, disse que uma roda de um dos veículos passou em cima de uma das crianças, a que teve mais ferimentos. Todas elas foram encaminhadas para um hospital daqui de Ipatinga e permaneceram internadas. Agora, em relação ao condutor, ele disse que não havia percebido, né, engatou a ré e não percebeu que as pessoas estavam atrás, que a mãe e as filhas estavam atrás do veículo e que só parou quando as pessoas que estavam por perto começou a gritar para que ele parasse o carro. Ele parou imediatamente e ajudou ali no socorro das vítimas, das duas crianças e da mãe, disse que realmente não viu e se disponibilizou a prestar qualquer esclarecimento à polícia, assim como a ajuda a todas as vítimas. Eu volto com você, Nico.